Caralho, alguém tá levando um ovo aqui Cara, tem tanta coisa redonda aqui, não dá pra saber o que é o ovo aqui Passou um monte de ovo, velho! Isso aqui é ovo, isso aqui é o ovo E aí galera, beleza? Aqui é o Artemis Trim, só pra mais um vídeo O vídeo de hoje é o seguinte JVNQ vai ser um segurança de shopping Em que eu terei um óculos de raio-x E irei ver as pessoas Que estão carregando os itens errados Pelo shopping, vou não deixar entrar No mínimo, tá ligado? E é o seguinte, vamos lá Ok Itens proibidos Armas de fogo e facas, ok? Tranquilo, chegou o pessoal Bom dia pessoal, tudo bem aqui? Vou revistar vocês aqui Mano, esse aqui cara tem o que, velho? Uma bomba Uma bomba é preso, velho! Cara, arma de fogo e faca, tá ligado? Mas os caras, eu terei uma bomba, os caras não me elogiam A menina tá levando uma lagosta na barriga Boa, acabou de comer uma lagosta inteira Sem mastigar Aquele cara tá com... O que é isso, mano? Um hamster? No bolso, que da hora Tá Mano, é muito vídeo de jogo de curioso isso aqui O cara tá levando uma bomba, mas é de boa pelo jeito, né? O jogo falou que é de boa Arma de fogo, meu senhor Quer dizer, minha senhora tá levando arma de fogo Num chaco também, é de boa Os caras levando um chaco, né? Lutador, obviamente Você tá levando um pacote que provavelmente de algum... Não vou dizer o que é Carregador de celular, né? Senhor, tá levando o que? Isso é um pincel, sei lá o que é aquilo Borboleta no estômago, tá apaixonado Ó, uma faca, meu senhor Vai preso Ó, arma de fogo, vai preso Cara, eu sou o melhor frio de shopping, tá ligado? Pessoal, alguém vai passar aqui É... Minha senhora, você tá levando o quê? Isso aqui é o quê, minha senhora? Uma faca de cozinha, você vai preso, minha senhora O senhor tem o quê? Um gafanhoto Mano, você tá comendo o quê, velho? Tá Passa aí O quê? Minha senhora, você ficou preso aqui Vá pra lá Vá, mano O cara ficou... Quer me paquerar? Ok Armas de fogo são sustentáveis, mas bananas, eggplants ou nunchakos são permitidos hoje Peraí, banana não é permitido? Eggplants e nunchakos O que é eggplant, velho? Banana é proibido, velho? Banana é proibido Vou prender a banana Arma de fogo é proibido, velho Como assim, velho? Banana Banana, mano, você levou uma banana e arma de fogo Cara, o cara quer ser preso mesmo, ele levou uma banana e arma de fogo, velho O que é eggplant, velho? Eggplant é bomba... Mano, eu vou prender vocês e vou ver se eu tava cagando eggplants ou não Não era eggplants, tá? Cara, a galera tá indo muito rápido, galera Vai devagar Parou, parou todo mundo Quem anda? Esse aqui é eggplant? Fui demitido por culpa não mina, tá ligado? Firearms are acceptable Ok Armas de fogo são sustentáveis, eggplants Eu não sei o que é eggplants, velho Então vai ficar por isso É ovo Planta de ovo Tá Banana não é aceito, velho Agora a galera tá me apressando, né, velho? Banana Banana Nunchaku também não aceito Então tá Vamos olhar direitinho Banana, tô vendo a banana ali já Já pego Nunchaku, brother Peixe Banana Tá nervoso por quê? Tá nervoso por quê? Tá fazendo merda, hein? Banana Ah, já sei o que é eggplants, velho Lembrei agora, é granada Cara, tamo passando junto assim me ferra Oh, granada Passou não Não, aquilo era uma bomba Não era bomba Cara, você enfiou isso aonde, velho? Esse cara enfiou Meu Deus Aí tem a famosa galerinha ali, ó Mano, pessoal, quando vocês... Eu tenho que ganhar essa fase, obrigado Hoje Ok Snake, worms, lobster 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 eu não faço ideia o que seja, tá? Os caras vão vir de dois lados E é o seguinte Snake, lobster... ah, lagosta Tá, lagosta, cobra, nem minhoca, nada Lagosta Não pode Peixe pode? Pode Cara, tá difícil, hein? É muita lagosta O cara tá levando granada e pode, né? De boa O cara prendeu ali Obrigado, mano O cara vai ser promovido ali Eu fui de muitas precisões erradas, velho Tá, fase dois, galera, é o seguinte Vamos lá Banana, eggplants Que parece ser berinjela Meu Deus, aquilo é uma berinjela Berinjela Vou prender Acertei, era berinjela mesmo Meu Deus do céu Tá bom O que não pode mais é banana Cara, eu esqueci o que não pode, velho Banana, nunchaku Nunchaku não pode, não Eu vi o nunchaku Aqui, você tá indo pra onde, velho? Nunchaku, berinjela Cara, esse cara perdeu berinjela, velho Cara, esse cara perdeu berinjela, velho Eggplants Banana É muita situação, velho Nunca tô pegando esse berinjela na minha vida, velho Tem um cara com arma de fogo ali Eu vou deixar, velho Que horrível Tá, tô vendo a berinjela já Deixa eu ver se tem mais alguém pra não confundir Nunchaku Cadê a berinjela que eu vi? Cadê a berinjela? Mano, você tá... Ah, peguei Cara, teve uma berinjela, velho Passou Não vi mais Cara, passou uns berinjela aí que eu nem vi, né? Não sei o que Fone de ouvido na coluna O cara caga nas costas, velho Galera, eu não sei se guarda fone de ouvido, hein? Tá, agora é a fase 3 que é a mais difícil Os caras vêm de dois lados Isso é uma merda, velho Os caras vêm de dois lados é uma merda Eu já falo, é uma situação horrível Vamos lá Cobra, minhoca, lagosta Vamos lá Cobra, minhoca, lagosta Cobra Cobra Cobra, minhoca, lagosta Peixe, de boa Arma de fogo é de boa De boa não é, é aquele negócio De boa, não é de boa Cobra, minhoca, lagosta Tá, os caras vêm do outro lado também Deixa eu ver Cobra aqui Aqui Aquele não é cobra, não Tá, passou gente aqui sem verificar Cobra, minhoca, lagosta Cobra Eu não sei o que é que... Era uma cobra Caraca, tava muito mal, parecia um macarrão Putz, eu perdi um, velho Meus senhores, o que vocês tem aqui? Aqui cobra, mano, o senhor é uma cobra? É uma cobra Vai acontecer assim, ó Obrigado, galera, por reportar aqui o... O suspeito Vocês provavelmente vão ser... Granadas e bombas são de boa Mas não permita ovos 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 não pode, entendeu? Aquele é um ovo ou uma batata, velho Que ovo é aquele, velho? Ovos, ovos É ovos mesmo, é bom? Granada Cara, não pode ovo O que é um ovo aqui, velho? O que é um ovo? Alguém me define um ovo? Um ovo é uma coisa redonda pequena Isso que é um ovo? Não, granada, de boa De boa não é, né? Ovo, ovo O senhor tá levando um ovo Cara, isso é duas batatas, velho Cara, alguém tá levando um ovo aqui? Cara, tem outra coisa redonda aqui Não dá pra saber o que é um ovo aqui Passou um monte de ovo, velho Isso aqui é ovo? Isso aqui é ovo? Cara, eu acho que o cara do jogo sabe o que é um ovo, velho Mas também, galera só leva coisa redonda A galera combinou de vir Galera, vamos levar 30 gramas no aeroporto, velho Porque tá errado isso aqui, velho Tá errado Isso aqui é um ovo? Vou levar É um ovo? Cara, um ovo é o tamanho de uma batata, velho De uma batata Os caras não tem ovo Os caras tem uma batata, velho Na barriga Cara, esse ovo tem que ser proibido No tamanho disso aí Smartphones, a não tá repetindo Ok Ninguém vai levar celular, velho Solar por quê? São celular? É um iPhone Vai embora O que é isso? Os caras estão levando 30 coisas diferentes no corpo, velho O cara não dá pra edificar nada aqui Tá horrível, hein? Tá horrível a situação aqui, hein? Os caras, não Eu não vou levar celular não Eu vou levar um PS... Um PSP que parece um celular, tá ligado? Pra me enganar Mano, eu sou um dos melhores funcionários da empresa aqui, velho Nessa indústria vital São celular, minha senhora Falei que não pode Meu senhor, meu senhor Algum celular que for Negativo? Ninguém Obrigado, claro, passar então Meu querido Ninguém, velho Cara, os caras ficaram... Vai, vai, vai Se ajeitei, se ajeitei Se ajeitei... Ai, passou Perdi, amigos Mas lembrando que eu sou um especialista E um cara de shopping Eu não trabalho assim Eu sou um teste, ligado? Mas enfim Espero que tenham gostado do vídeo, galera Gostou do seu like aí embaixo Dessa última vez aqui Eu não consegui pegar todos os celulares É muito celular, velho Todo tem um celular basicamente hoje o dia Valeu, beijos e até Mais... Tchau Tchau